Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre C6 Bank os cartões coloridos do C6 Bank, a conta digital do C6 Bank o que tem de novidade dentro do aplicativo do C6 vamos à novidade então, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Leandrão, tudo bom? Jean-Carlo Goiânia há um tempo atrás eu falei pra você que assim que meu cartão Black Merit e o Limit de Visa e Master chegasse, eu faria um vídeo e mandaria aí pro canal abraço pra você, abraço aos membros, abraço pra toda a galera que participa das lives aí galera, vira membro aí, vale a pena, dá uma olhada antes de ser membro, galera, eu tinha esses cartões aqui e agora eles estão aposentados, sabe por quê? dá uma olhadinha aí, ó as dois ali, ó meus três queridinhos, meu Black Merit e meus dois do Limit, o Visa e o Master abraço pra todos aí, ó gente, como vocês sabem, nós temos aí vários vídeos do C6 Bank conforme vocês estão vendo aí já gravamos inclusive lá dentro do C6 Bank tivemos aí várias perguntas respondidas pelo C6 aqui no canal e agora nós vamos navegar um pouquinho no aplicativo do C6 Bank bem gente, quando você abre a conta do aplicativo do C6 Bank você é aprovado, logicamente, em crédito é aprovado na conta corrente do C6 Bank você vai conhecer então a interface do aplicativo do C6 Bank tá certo? clicando aí na conta principal você vai ver extrato, cartão de crédito, pagar contas recarga de celular transferir dinheiro transferir salário para o C6 C6 Câmbio trazer dinheiro para o C6 Bank C6 Kik C6 Tag crédito Atomos C6 Store débito automático chat e reordenar aqui o menu do seu aplicativo clicando então na primeira página aí você vai ver Pix faça um Pix agora mesmo pagar, receber, transferir, minha chave Pix você tem a opção de verificar os pagamentos que você fez com o cartão de crédito você vai ver os investimentos que você pode fazer com o C6 Bank histórico de pagamento programa Atomos do C6 Bank e o cartão que você pode ter aí além de também de ver a C6 Pay que são as maquininhas do C6 Bank em cartões você vai ver as opções de cartões que eu tenho baseado as cores que estão aqui na mesa conforme eu solicitei esses cartões aí do C6 Bank ainda clicando em cartões você vai ver o limite disponível o limite que você usou as compras que você fez se a conta está em débito automático ou não tá certo? e o programa Atomos além disso você pode clicar em cartão virtual cartão adicional vencimento segunda via do cartão benefícios e minha senha se você for um cliente do C6 Black Carbon você terá aí os benefícios da Mastercard Black no caso meu é um cartão estándar foi esse que é um dos primeiros cartões que eu solicitei o C6 Bank nesse modelo aqui foi um dos primeiros cartões que eu solicitei do C6 tá certo? na opção recarga C6 Bank e TIM recarrega e ganha bônus da internet TIM pré 3GB TIM beta 4GB então você escolhe aqui as recargas se for TIM tem benefícios C6 Bank transferir trazer o salário para o C6 Bank então se você trazer o salário para o C6 Bank e o cartão for o standard que é esse meu cartão você vai ganhar aí 3 mil pontos durante os 12 primeiros meses sendo 250 pontos por mês seu salário caindo no C6 Bank durante 12 meses você vai ganhar 3 mil pontos se o seu cartão for Black Carbon então será 12 mil pontos mil pontos por mês enquanto o seu salário estiver no C6 Bank C6 Câmbio é quanto você pretende transferir aí para os estates tá certo? então você pode cotar inclusive a moeda local trazer dinheiro você pode fazer um PIX para o C6 Bank depósito por boleto fazer uma TED e portabilidade de salário C6 TAG é a TAG onde você tem aí como passar pelos pedágios sem pagar mensalidade da TAG investimentos você pode fazer investimentos junto à plataforma de investimentos do C6 Bank crédito é o quanto você tem disponível e ajuste que você pode fazer junto ao crédito do C6 Bank Atomos é o programa de pontos do C6 totalmente grátis mas se você quiser dar um upgrade aí dar um up nos seus pontos junto aos programas Atomos você pode contratar o plano C6 Happy Prime 20 reais por mês no crédito 0,28 e no débito 0,10 pontos plano C6 20 20 reais por mês 0,28 no crédito e 0,10 no débito também lembrando que você ganha assinatura Prime na primeira opção que eu dei aí plano C6 Happy Prime na opção plano C6 20 você vai ganhar mais 400 pontos de bônus mensal no plano C6 10 você não tem bônus mensal vai ganhar 0,28 no crédito e 0,10 no débito para você acelerar os pontos do C6 os pontos do C6 Atomos nunca expiram você pode cadastrar débito automático suas contas e tal eu tenho aqui no caso o meu cartão de crédito e a TIM minha conta cai direto no C6 Bank tá certo C6 Store é o shopping de produtos do C6 Bank você pode trocar por produtos ali do C6 Bank também junto ao shopping C6 Store tá certo então essas são as novidades que temos aí no aplicativo do C6 onde a conta é totalmente grátis o cartão Standard Internacional esses que vocês estão vendo aqui na minha mesa é totalmente grátis não paga nada até 6 cartões adicionais inteiramente grátis tá certo e participa do programa de pontos Atomos de graça do C6 se você quiser fazer dar um upgrade aí nos seus pontos é só contratar um desses programas que eu acabei de falar pra você aqui se o seu cartão é o Black Carbon aí sim você tem anuidade mas pode ficar livre da anuidade do cartão Black gastando 8 mil reais por mês ou fazendo investimentos de 150 mil no C6 Bank e aí você ficaria livre da anuidade 6 cartões adicionais grátis ainda 2,5 pontos a cada 1 dólar gasto para o cartão Black do C6 e ainda 4 acessos para as salas VIP junto ao programa Lão de Ki além disso também acesso grátis nas salas VIP Mastercard Black em Guarulhos sala VIP 1 e sala VIP 2 essas que eu estou mostrando aqui pra vocês na tela do vídeo pessoal eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então abraço de hoje para nossos amigos inscritos do canal aos nossos membros iniciante pleno amo alta renda sou Black Card Luxo aqui no canal cartões de crédito alta renda pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fico de hoje até o próximo fico de hoje tchau tchau